Boa tarde, tanto isto porque é tarde, tanto o grupo Setúbal é o Mundo não tem horas, veio visitar aqui uns setubalenses proprietários da Culprodução. Não vamos ouvir propriamente uma música da Susana Martins, não é? Com a mistura do Patrão, do André Patrão. Então é assim, Susana, isto vai à estrada, para quem faz música, para quem vai aos bares, às coletividades, para a rua. Como é que isso estamos, Susana? Temos tarefas, não temos tarefas? Temos tarefas, até porque nós estamos sempre em evolução e sempre em construção. Se há algo que esta pandemia nos ensinou, foi a renovarmos e a procurarmos aquilo que realmente interessa no Departamento da Cultura. Nós já tínhamos este estúdio mais ou menos preparado, trabalhávamos muito em casa e o que a pandemia nos veio trazer inicialmente foi o tempo necessário para colocarmos tudo em ordem e podermos orientar aqui o nosso espaço. E continuar a trabalhar naquilo que sempre trabalhámos. Além dos nossos espetáculos individuais e até como dupla, Susana e André, nós conseguimos continuar a produzir, a receber as pessoas com segurança e com comodidade, que também é necessário comodidade para se realizar uma produção discográfica, e a continuar com os nossos eventos. Nós continuámos, mesmo durante a pandemia, fizemos muitos diretos durante o confinamento e assim que houve possibilidade de alguma liberdade, vamos chamar assim, fomos os primeiros a vir para Setúbal, a vir para a rua, ao fim e ao cabo não foi só em Setúbal, acho que foi a nível geral, com um caminhão-palco, com música em movimento. Temos esse marco no nosso percurso musical, em que trouxemos música em movimento para as pessoas que estavam ainda confinadas, ainda nos seus prédios e nas suas janelas. Foi maravilhoso ver as pessoas que nos acompanhavam online, nas suas janelas. Este confinamento trouxe-nos coisas boas e trouxe-nos coisas más, trouxe-nos a necessidade e a força para nos reinventarmos. Sim, eu não passei pela primeira pandemia e penso nenhum de vocês passou tão bem, mas tenho um pensamento muito semelhante à Susana. Portanto, há que conseguirmos ter a resiliência suficiente para fazer das dificuldades, não é? Portanto, uma vida normal e que não pode parar, não é? Portanto, nós não podemos ser vencidos por uma pandemia. Não é fácil. Pois não, não é fácil. O que é que você tem assim de futuro, Susana? Agora temos... Pode dizer o programa todo que não é censurado. Em relação aos espetáculos ao vivo, aos espetáculos presenciais, as situações ainda estão muito limitadas. Nós temos agendamento para abril, no caso dos eventos produzidos pelo Clube Produções, temos agendamento para abril de uma produção com vários artistas no Casarão, aliás, coletividade onde este grupo já esteve há pouco tempo. Exatamente, e no Casarão foi onde eu a vi atuar pela primeira vez. E já lhe disse e volto a dizer, estava muito elegante e gostei muito de ver a vossa festa lá. Muito obrigada. Temos realmente essa produção já a ser montada, até porque um espetáculo grande, estamos a falar de um espetáculo de duas horas, duas horas e meia, com o envolvimento de vários artistas e de sketch teatrais, tem uma produção grande, não se faz de um dia para o outro. E esse é o que está em andamento nesta altura. Os espetáculos vamos aguardando conforme aquilo que é permitido e vai surgindo alguma coisa, mas tudo muito periodicamente. Portanto, esta semana vamos marcar alguma coisa, na próxima desmarcamos ou não desmarcamos, ainda estamos assim nesta inconstância que se vive. Vai se adaptando às circunstâncias. Tem que ser. Agora vou aqui um pouco ao André. André, vamos lá então ver, você há pouco teve-me aí a fazer umas exemplificações, eu já vou sair de aqui mais rico, não é? Já aprendi alguma coisa sobre esta produção e montagem de música. Dei lá uma ideia também para os nossos membros, que eles vão gostar de perceber o que está aqui a passar. E ponha ruídos também, não é? Ok, então... Eu gostei muito daquela da bateria, mas pode ser outra. Por que posso fazer... Aquele trabalho que eu estive a mostrar há bocado, que não estava em vídeo, que ficou só aqui entre nós, é assim, este trabalho é o trabalho que estamos a fazer agora aqui na Coproduções, que é do Tino Martins, que por acaso é o irmão da César, é o meu cunhado, e vamos meter aqui um bocadinho para vocês ouvirem já agora. E aqui é o programa onde é feita as gravações, portanto, das guitarras, bateria, tudo e mais alguma coisa. A voz... E você tem alguma coisa da Susana aí gravada? Tens. Então, se tem, a seguir também vamos ouvir a Susana. Além dos coros, os coros da maior parte dos projetos aqui da Coproduções, são realizados por mim e pelo André. Portanto, todas as meninas e aquelas vozinhas por trás que nós ouvimos dos artistas principais, são os nossos, habitualmente, são os nossos. Então, aqui saem os coros do André e os meus. Então, quer dizer que mesmo para se fazer um disco desta maneira, um disco ou uma música, é preciso também a sua criatividade, correto? Exato. Para se fazer música é preciso criatividade, não é? E depois, cada pessoa dá o seu top pessoal. No meu caso, gosta das coisas de uma maneira, outras pessoas gostam de outra. E é mesmo assim, é que a gente vamos diferenciando as produções de uns dos outros. E pronto, é assim. Então, quando tivermos condições, vamos ouvir a Susana. E eu vou convidar a Susana também, se não se importar, para ouvir a Susana. Ai, muito obrigada. Por acaso, já não ouço há algum tempo que eu não ouço a Susana Martins. E vai ser agradável voltar a ouvir este trabalho que o André vai mostrar agora. Foi produzido já aqui, já na co-produções, já com esta dinâmica toda nova que temos no nosso estúdio. Com o Rui do Cabo, guitarra portuguesa. Com o Albano Almeida, que fez uma participação em dois temas. Depois o Rui do Cabo acabou por tomar conta do resto do álbum e fazer a parte musical toda. A produção foi toda do Fado é captação. Portanto, a guitarra portuguesa vem tocar a melodia na guitarra portuguesa, acompanhada pela viola do Fado e o baixo também. Portanto, aqui trata-se apenas de captação de instrumentos e de voz. Tal como está aqui a captar a nossa voz para fazer este vídeo, assim se faz a captação. Claro, dentro das cabines, com todas as condições necessárias. A captação para fazer o tema de Fado. Quando se trata de uma produção como a do Tino Martins ou como a do Vitor Silva, que também está a gravar nesta altura. São os dois, e o projeto Tributo do Zeca Afonso, que também estão a gravar neste momento. Temos três projetos em andamento. E o Tributo do Zeca Afonso, em breve, também vai sair no nosso grupo. Esperamos que sim, porque tem muito a mostrar a nossa cidade também. São a todos os artistas setubalenses, bons artistas setubalenses, que há muito que mostram o seu trabalho em Setúbal. E é bom ver a música renovada e que haja grupos como o Setúbal é o Mundo, a divulgar aquilo que nós fazemos aqui em Setúbal. Obrigado da nossa parte. Como eu dizia, os projetos de Tributo do Zeca Afonso ou o projeto de Tino Martins, são já duas coisas diferentes daquilo que nós temos aqui com Suzana Martins. O tema de Fado, como eu disse, guitarra portuguesa, viola de Fado, baixo e voz, captação direta daquilo que estão a tocar. O projeto do Tino Martins, o André tem de fazer tudo de base, como vai explicar daqui a pouco, construir todo o projeto de base. E o projeto do Tributo do Zeca Afonso tem a bateria tocada ao vivo, tem as guitarras tocadas ao vivo pelo Galier também, Fernando Galier, que vocês também conhecem aqui no nosso grupo. Depois a captação de vozes também. Portanto, são três formas diferentes, por acaso temos em curso três projetos que são feitos de formas completamente diferentes e que mostram um pouco daquilo que se passa nos estúdios. E depois tem as vozes, além da voz principal, tem sempre os coros, aquele enchimento que nós ouvimos nos referões normalmente, que são feitos por nós também. Aí vem a criatividade, aquilo que estava a falar com o André Patrão. Será que aqui fica bem nós cantarmos junto, nós cantarmos uma terceira acima, cantarmos uma quinta? Será que aqui fica bem nós fazermos o André, chama-lhe os coros chineses, não é? Os coros chineses que é o... São coros chineses. E também há aí uma parte experimental. Eu agora, por exemplo, está a ser gravada a voz, a vossa voz, a minha voz, e o vídeo em direto, porque estamos a trabalhar com o telemóvel. Mas vocês, isso é muito mais complicado, não é? Portanto, vão ter que ir buscar as vozes, vão ter que ir buscar os vários instrumentos, não é? E depois, então, ainda há um trabalho aí. Eu, entretanto, também vou editar este vídeo, porque há pouco fizeram uma chamada e retiraram. E ficou cá também o ruído. Pronto, mas vou tirar essa parte. Mas vocês, é muito mais complicado, não é? Olha, o último projeto que nós... O último tema que nós fizemos do Tino Martins, que é um kizomba... Kizomba, não foi kizomba? Foi kizomba o último a ser gravado. Para ter uma ideia, eu tive de comparar os coros em 10 faixas diferentes, acho que foi isso. Em 10 faixas diferentes. Porquê? Porque cada uma das pecinhas... Eu costumo comparar aquilo que o André faz aqui com o belo de um cozido à portuguesa, que era o que lhe estava a falar há pouco. Cada uma das pecinhas é importante para aquilo que se está a realizar. Isto para explicar às pessoas que estão a ouvir em casa, algumas pessoas que não têm conhecimento e que são curiosas em relação ao assunto. Como eu, que não tinha conhecimento nenhum disto. Que além do... Se nós estivermos a cozinhar o cozido à portuguesa, temos as coros, temos as batatas, a cenoura, o nabo, as carnes diferentes, a linguiça... Bom, por aí fora... E depois temos os temperos. Você já me está a dar fome. É verdade. Você já me está a dar fome. E depois temos os temperos. E então, é uma composição muito grande aquilo que se realiza aqui. E é um pouco aquilo que o André, ou qualquer produtor discográfico faz, que é fazer aqui o seu cozinhado, meter tudo na panela, que neste caso é o Cubase, meter tudo na panela e, de forma adequada, gerir ali os... Não são os sons, mas são os sabores, nós chamamos-lhe, se quisermos comparar, medir ali com contendida todos os ingredientes. E fica com o prato completo, não é? André, estamos já na altura de conseguirmos saborear esse quesito à portuguesa. Vamos ouvir aqui aquele tema que a Susana está a falar. Que é para encerrarmos esta nossa reportagem, vamos terminar com a Susana. Ok. Ora, está ali a carregar, não é? Começamos com a Susana, terminamos com a Susana, isto a Susana está em todo lado. Isto que está a passar da Susana já é um projeto, já é o produto final, não é? Não tem nada, já não é o projeto que está feito. Já foi cantado ao vivo? Sim, sim. Já, já, já. Este é o CD da Susana, que a gente está a ouvir. É o CD da Susana. Agora, o que a Susana estava a dizer ainda há pouco? O cozido à portuguesa, como eu falava. Aí está ele que é, essas coisinhas todas. Exato. Por exemplo, nesta música, só para a voz da Susana, para os coros, foram precisas 10 pistas. Portanto, cada uma destas linhas que aqui está, cada uma destas linhas que aqui está apresentada, é uma pista onde nós colocamos alguma coisa. É um... Alguns ingredientes. Recipiente. É um recipiente onde nós colocamos algum ingrediente para depois juntar ao final. Aqui é o que o André vai mostrar. Este projeto ainda não está finalizado, não é? Sim. Mas é já o som. Vai aparecer também a voz da Susana. Já é muito próximo, sim. Aqui no caso, estamos a ouvir o meu irmão, o Tino Martins, que esteve em Agosto a gravar a voz principal. Então, deixamos a voz principal gravada e nós podemos trabalhar o resto. Muito interessante. Fizemos a base da sopa e agora compomos o resto. Eu sei que ainda tu tens tanto medo Mas não vale a pena Mas cada pista é um instrumento. Esta pista é o baixo, esta é o piano. Temos aqui as pistas do baterimento. E depois é aqui que é feita a mistura toda. E não é mais a mistura do próprio padrão. Vou dizer para todo mundo ouvir Eu te amo Eu te quero E jamais vou te deixar Podemos ouvir aqui Só as vozes E eu te quero E para mim serás a única Que eu vou amar Esta parte é o couro Que é colocado É colocado exatamente para apimentar o resto da música. Neste caso está muito idêntico ao original Porque é isso que se quer Isto é um cover E então isto tem de estar muito próximo ao original. Bem, agora estamos com cerca de 10, 12 minutos de reportagem. Foi um prazer enorme Estar Nas instalações do Cool Produções Com a Susana Martins Com o André Patrão Em breve irei voltar Quando vocês tiverem ensaios Para gravar também um ensaio A todos vocês Um grande abraço De reconhecimento E obrigado Obrigado por serem quem são Obrigado Obrigado por esta oportunidade Podemos deixar mostrar um pouquinho Aquilo que é o nosso mundo Muito obrigada